A Volkswagen revelou recentemente todos os seus lançamentos e novidades para 2023, confira todos os detalhes até o final, somos do canal Ramiro X, mas antes disso peço apenas, se for novo por aqui, inscreva-se, aqui apresentaremos tudo sobre o mundo automotivo, e nos dê aquela força, deixando seu like. Amigo espectador, o ano de 2022 foi um pouco mais quieto para a Volkswagen, com poucas novidades. Vimos a reestilização do Polo finalmente ser lançada, e a chegada do Jetta GLI com visual renovado. A terceira novidade, é uma situação diferente, pois o Gol Last Edition teve uma quantidade limitada de unidades, e serve de despedida para o hatchback. Será bem diferente em 2023, com o calendário mais recheado de lançamentos, alguns deles aguardados há um tempo como o Virtus reestilizado, ou o Tiguan com novo design. Outros serão inéditos, posicionando a Volkswagen entre os carros elétricos com o ID.4 ou a chegada do Polo Trek, que substitui o Gol como modelo de entrada da empresa. Há também algumas especulações baseadas em flagras dos carros nas ruas. Sem mais delongas, estes serão os lançamentos da Volkswagen em 2023. A linha de entrada da Volkswagen já tinha uma idade avançada, e precisava ser renovada. Ao invés de apostar em uma nova geração para o Gol, a empresa desenvolveu uma versão ainda mais barata do Polo. Batizado como Polo Trek, o hatchback terá um design levemente diferente do restante da linha, e será mais simples, tanto em acabamento quanto na lista de equipamentos, para que tenha um preço inicial de R$ 79.990, valor confirmado pela própria empresa. Como mais simples será? De acordo com a Volkswagen, virá de série com 4 airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, ar-condicionado, direção elétrica, travas, e vidros dianteiros elétricos, e bloqueio de diferencial. Contará com alguns opcionais, como rádio com Bluetooth, computador de bordo, entrada USB, e volante multifuncional. O motor não é nenhuma surpresa, adotando 1.0 MPI Fleck de 3 cilindros, o propulsor mais simples da linha da fabricante. Será exatamente o que está no Polo MPI, e que equipava Gol e Voyage, com 84 cavalos e 10,3 kg de torque, sempre com câmbio manual de 5 marchas. A produção será iniciada em janeiro, e as entregas estão previstas para março. Volkswagen Virtus reestilizado O Polo já foi renovado, então falta o Virtus ser reestilizado. O sedã está em testes há tempos, rodando junto com o hatchback, e o seu design já é conhecido, pois foi lançado primeiro na Índia. Assim como foi com o hatch, o Virtus não trará uma mudança visual muito grande, mexendo mais no para-choque dianteira, agora com uma entrada de ar mais larga, e as luzes de neblina maiores. Deve vir com faróis de LED de série, mas usando o projetor somente na versão GTS, que será lançada depois. Não espere por um acabamento muito melhor no interior. A Volkswagen deve repetir o que foi feito com o Polo, adicionando tecido nos painéis das portas dianteiras, e com bancos com encosto de cabeça integrado, como era na versão GTS. Dependendo da configuração, terá ar-condicionado automático digital, carregador wireless para smartphones, porta USB-C, e frenagem automática pós-colisão. Terá mudanças também na motorização, abandonando um ponto zero turbo de 128 cv e 20,4 kg de torque, para usar a mesma calibração que está no Polo, com 116 cv e 16,8 kg de torque. Como o Inmetro revelou antes da hora, terá uma versão combinando este motor com o câmbio manual de 5 marchas, enquanto as configurações mais caras terão a caixa automática de 6 posições. Também deve perder os freios a disco nas rodas traseiras, passando a usar tambores. Com o Polo Trek chegando ainda no primeiro trimestre, a Volkswagen deve acelerar o lançamento do Virtus, colocando o sedã nas lojas até fevereiro, ainda mais porque o carro está em testes há meses. Volkswagen Polo e Virtus GTS A reestilização para a linha GTS levará mais um tempo para chegar às concessionárias, pois a Volkswagen disse que o lançamento das versões esportivas ficaria para depois. O design deve ser o mesmo das configurações mais civis, com a diferença de que terão faróis full LED com projetores, ao invés de usar espelhos. A lista de equipamentos deve ser semelhante à do Polo Highline, com itens como controle de cruzeiro, seis airbags, ar-condicionado digital, central multimídia VW Play com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré, sensor de chuva, sensor crepuscular e mais. Sobre o capô estará o conhecido 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kg de torque, acoplado à transmissão automática de seis marchas. Como a ideia da Volkswagen é dar um destaque à chegada das versões GTS, a estreia deve acontecer no segundo semestre, para dar tempo que tanto o Polo quanto o Virtus voltem a ter mais espaço nas ruas. Volkswagen Tiguan Enquanto a matriz da Volkswagen trabalha na nova geração do Tiguan, que já foi vista em testes diversas vezes, por aqui o SUV médio produzido no México só foi reestilizado em 2021. Ficamos na promessa de receber o utilitário, e a expectativa era que fosse lançado ainda em 2022, o que obviamente não aconteceu. Porém, fontes ligadas à marca seguem dizendo que o Tiguan está nos planos. Assim, o SUV médio teria que chegar no ano que vem, antes que fique ainda mais velho com a estreia da nova geração na Europa. A única alternativa seria se a Volkswagen resolvesse trazer o modelo europeu na versão híbrida, como o fez com o Golf GT. A marca agora tem o Taos, produzido na Argentina, para ocupar o espaço no segmento, e o Tiguan só funcionaria como uma opção acima, mais cara e equipada. A chegada do Tiguan híbrido europeu seria também uma forma de responder as opções eletrificadas da categoria, como o Jeep Compass 4X e Kaoha Chery Tiggo 8X Fel. Mas o mais esperado é que seja a Allspace com o 2.0 Turbo produzida no México. Volkswagen e D.4 Das marcas antes conhecidas como quatro grandes, junto com Chevrolet, Ford e Fiat, a Volkswagen é a que está mais atrasada entre os carros elétricos. Sim, a Ford também não tem um modelo, mas ao menos já confirmou que o Mustang Mach-E será vendido aqui a partir de 2023. Chevrolet tem o Bolt, prometendo o Bolt LV para o ano que vem, e a Fiat comercializa o 500, e que ganhará a versão esportiva 500 e a Bar também no ano que vem. Enquanto isso, a Volkswagen está ensaiando lançar elétricos aqui. Já apresentou o ID.3 e ID.4 em algumas ocasiões, dizendo que estavam em estudo, fazendo mesmo mais recentemente com o ID.bus. Motor 1 apurou que o ID.3 está praticamente descartado por questão de preços e que a linha elétrica da empresa no país começará com o ID.4. É equipado com um motor elétrico de 204 cv e 31,6 kg de torque montado no eixo traseiro, e conta com um conjunto de baterias de 82 kW, o que é o suficiente para entregar uma autonomia de 522 pelo ciclo WLTP usado na Europa. Medindo 4,58 metros de comprimento, fazendo com que seja maior do que o Taos, que tem 4,46 metros obviamente, não será barato e a expectativa é que custe algo entre R$ 300 mil e R$ 350 mil. Volkswagen T-Cross reestilizado O terceiro modelo lançado no Brasil com a plataforma MQB A0, o T-Cross também prepara uma reestilização para 2023, que será apresentada primeiro para a Europa, chegando ao solo brasileiro pouco depois. Espera-se que seja o momento em que o design finalmente será unificado, visto que o modelo atual tem três versões diferentes para a Ásia, Brasil e Europa. Como ainda falta um tempo para a estreia, as informações ainda são bem escassas. Uma possibilidade é que ganhe um design mais parecido com o do Taos, por ser a identidade visual que a Volkswagen tem utilizado em seus últimos SUVs. Assim como foi com Polo e Virtus, deve receber faróis de LED de série, afinal, é um modelo mais caro, então precisa manter o nível de equipamentos. O que ainda não sabemos é se abandonará o motor 1.0 turbo de 128 cavalos para usar a versão de 116 cavalos que está no hatchback. Como a apresentação na Europa é esperada para o primeiro semestre, o T-Cross nacional deve mudar somente no segundo semestre. Volkswagen Nivus reestilizado Este é o modelo mais desconhecido da linha. Recentemente, uma unidade do Volkswagen Nivus foi avistada em testes, cobrindo a frente e a traseira. O jornalista Jorge Moraes dizia ser a versão esportiva GTS, que sempre foi comentada pela imprensa, mas negada pela fabricante. E um detalhe curioso é que a unidade avistada não tinha os freios a disco nas rodas traseiras, uma mudança que começou com o Polo reestilizado. O Nivus é relativamente novo, tendo sido lançado em 2020, então ainda vai completar três anos de mercado. O que pode motivar sua reestilização é a mudança de Polo e Virtus, criando a necessidade de trocar alguns equipamentos, e talvez até a motorização, caso o plano da Volkswagen seja substituir um 1.0 TSI de 128 cavalos pelo de 116 cavalos em toda a linha, por conta das futuras mudanças nas regras de emissões. Uma maneira de renovar o Nivus seria adotar o mesmo visual do Taygo, a versão europeia lançada no final de 2021. Já tem mudanças o suficiente para que passe uma sensação de que o carro realmente mudou, com o para-choque redesenhado, e a barra iluminada na grade, como no Taos. De qualquer forma, se o Nivus realmente estiver na lista de lançamentos da Volkswagen para 2023, sua estreia deve acontecer somente no final do ano, após o T-Cross. E aí, curtiu? Comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, recomendando a mais pessoas que também gostam, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.